Bem, muito bem pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer mais músicos para vocês aí que curtem a dupla Lúcio Filoso e Zé Franco E dessa vez vamos fazer uma coisa diferente Para quem conhece a dupla Lúcio Filoso e Zé Franco, nós temos a dupla desde 2007 Faz tempinho já, 2014 né? Faz 7 anos né? Então, só que esses 7 anos a gente vai e volta, vai e volta, mas a gente se gosta de mais, gosta de mais é E a gente continua tentando E nesse tempo aí a gente... Parar não para não Não, parar não para Dá uma paradinha, volta, mas... Não é igual, mas se gosta de mais, não é igual É, Boris, nesse tempo aí a gente fez bastante coisa e tem música nossa também O pessoal pergunta, vocês não cantam coisa de vocês? Nós cantamos coisa nossa também Para quem lembra, em 2011, nós participamos do programa Brasil Caipira, do Luiz Rocha E nós cantamos uma música nossa no programa, que é o Macaco Cerrado, né? Até a música nossa que o pessoal quando vê lá, fala assim, ó, é o Macaquinho Cerrado É, é o Macaco Cerrado E tem mais música, a gente estava preparando CD, se Deus quiser, assim que a oportunidade der, surgir também para a gente E a gente vai fazer o CD E o Zé um dia mostrou uma letra para mim, que ele fez Ele mostrou a letra para mim, eu peguei e dei uma pincelada Uma palavra, só duas E botei a melodia E é um pagode E é esse pagode que a gente vai mostrar para vocês hoje É a autoria do Zé Franco Como é que é o nome do pagode? É, meu caminho O meu caminho A autoria do Zé, a melodia é minha Mandar aqui para o Osmar, que está junto com nós aqui Não, Osmar, dá um oi Oi Aí, bom de noite O colega aí, caminhada Quando eu não estou cantando com o Zé, eu canto com o Osmar Quando eu não estou, o Zé, o Zé está cantando comigo, o Osmar canto com ele também É assim, vamos lá O meu caminho, o pagode A chegar onde eu cheguei, pisei por cima de espinhos Passei por muitas barreiras e pedras do meu caminho Mas sempre com Deus na frente, eu nunca estive sozinho Não tenho inimizade Para quem me fez maldade Só do amor e carinho Fizeram tantas barreiras Tentando me derrubar Em cheiras do meu caminho Foi para eu tropeçar Com mentiras e galúrias Para me prejudicar Mas eles se enganaram Com pedras que me atiraram Construiu o meu altar Muitas vezes eu caí Mas dei a volta por cima Quem anda com Deus na frente Só vem e não me camina A maldade não me atinge Pois tenho na lei divina Se me fazem maldição Transformo em oração E Jesus me ilumina Vou terminar meu pagode Com toda sinceridade Não tenho mágoa de nada Tenho somente amizade Para quem me sinifisar Não desejo felicidade Pois nosso Mestre Jesus Foi o pecado da cruz Sem ódio e sem maldade Ouve para quem me atinge Em queira